A Conferência Episcopal Portuguesa anunciou a suspensão das missas, da catequese e de todas as atividades pastorais a partir deste sábado. Antes desta decisão, era na celebração eucarística que muitos procuravam o conforto para viver estes dias difíceis de pandemia. Mais que um escape, é uma ajuda, quase que fazemos o papel de psicólogos. As pessoas que são responsáveis já andam assustadas e têm medo. E o facto de virem à Igreja, salvaguardando todas as normas da Direção-Geral de Saúde e da Conferência Episcopal Portuguesa, eu acho que o vir à Igreja, vir à missa, vir às celebrações, não corre qualquer perigo. Pelo contrário, ajuda. Ajuda as pessoas a não entrarem em depressão, as pessoas a não pensarem. E, sobretudo, dizer-lhes que temos que tomar consciência. Tomar consciência que temos que fazer coitado, porque este vírus é altamente contagioso. E se nós não fizermos cuidado, nós podemos até levar à morte aqueles que nós mais amamos. As missas eram uma das exceções previstas no novo confinamento. A decisão da suspensão foi tomada por causa do agravamento da situação epidemiológica em Portugal. Procurar um elemento da vida normal, que é essencial à vida das pessoas, que se mantenha num tempo em que nós precisamos de assumir determinadas responsabilidades, principalmente de distanciamento social e de confinamento, mas há determinados elementos da vida que não podem parar. Eu acho que é importante que aquilo que é essencial continue a funcionar, sempre respeitando as normas de segurança que são estabelecidas pela DGS e pelas autoridades competentes para isso, porque respeitando-se as normas que estão estabelecidas pelos especialistas, eu acho que os elementos mais essenciais da vida não podem parar. Isso é muito importante, seja para a vida da fé, seja para a vida da sociedade, seja para muitos elementos aos quais nós não nos podemos alhear. Acho que isso é fundamental na nossa vida. Nas próximas semanas serão apresentadas celebrações transmitidas em direto por via digital. Os funerais continuam a ser celebrados de acordo com as orientações já em vigor.